Domérico, obrigada por ter aceito o nosso convite. Nós estamos aqui no Parque Eduardo VII, na Colina do Encontro. E a primeira pergunta que eu tinha para o senhor era justamente o que é que vem no seu coração quando lembra das imagens disso aqui lotado, dos momentos que a gente viveu aqui na Jornada Mundial da Juventude, aqui em Lisboa, em 2023. Obrigado pelo convite e uma saudação à nossa Igreja Primaz de Braga, a quem agradecemos muito aquilo que também aconteceu na jornada, seja da prevenção dos símbolos, seja dos dias das dioceses, e seja do empenho e dedicação da equipa da Pastoral da Juventude de Braga e do Código de Braga, na altura capitaneada pelo grande Alberto, durante muitos anos. Agradecer muito o trabalho que tiveram, porque todo o sucesso e retorno que a Jornada Mundial da Juventude efetivamente teve, deve-se ao trabalho e à empenho e dedicação de cada uma das dioceses, e de modo especial uma cota-parte muito significativa daquilo que foi e que é o trabalho, o empenho e dedicação da Arquidiocese de Braga na Pastoral da Juventude. Depois ao Sr. Arcebispo, porque foi muito importante o apoio, a dedicação e a força e a juventude que ele imprimiu em todos os processos, de maneira a que tudo tivesse corrido de acordo com aquilo que são os sonhos de Deus para Braga, para Portugal e para a Jornada Mundial da Juventude. Volvido um ano, eu ainda não acredito muito, ainda não tive a oportunidade, nem, não sei se é coragem, de ir ver os vídeos, ou seja, ainda não vi, ainda não vi as celebrações principais, os encontros principais, ainda não tive disponibilidade, oportunidade e coragem de ver esses vídeos, porque sei, tenho consciência que foram particularmente emocionantes e foram particularmente cativantes para quem viveu e também para as mais de 500 milhões de lares que no mundo inteiro foram assistindo através das várias plataformas de transmissão. E estar aqui hoje, neste local, um ano depois, com esta serenidade, com esta paz, só nos leva a ser muito agradecidos a Deus, porque tudo o que vivemos na preparação e naquela semana, estar aqui hoje com esta serenidade e com o coração cheio da ação de graças a Deus é o melhor que pode acontecer. Uma coisa que o senhor falou agora da emoção, uma coisa que sempre falam das jornadas é, na verdade, é uma forma de, não sei se é de criticar ou se a gente pode colocar assim, mas é porque, ah, é muita emoção, é só emoção e depois aquilo passa e ninguém mais lembra, etc. Ou que, penso que ao contrário, que é justamente a emoção que vai fisgar os corações dos jovens. Olha, vamos uma coisa. Há uma coisa que está a acontecer e que nós não temos perceção, mas quando eu tenho participado em coisas internacionais, no estrangeiro e mesmo em grupos, com pessoas oriundas de vários países, a jornada marcou e os discursos do Papa marcaram. E nós vamos aos quatro cantos do mundo e ouvimos sempre a citação do todos, todos, todos. E, portanto, isso marcou. Mais profundamente, mais epidermicamente, marcou. Depois, aquilo que significa o que é que era a jornada. A jornada é, desde sempre, e foi sublinhado pelo nosso querido Papa Francisco, um encontro. Um encontro de cada jovem com Cristo vivo. Um encontro de cada jovem com os outros jovens. Um encontro de cada jovem com o sucessor de Pedro, com Francisco. Isto foi a jornada e é o ADN da jornada, de cada jornada. E tudo isto, todos estes encontros, acontecem coração a coração. E, portanto, nós não temos... Nós podemos fazer relatórios e auditorias e balanços que nós não sabemos quantos se deixaram tocar e quantos foram tocados no seu coração. Não sabemos. Isso não... Talvez daqui a alguns anos, quando as pessoas fizerem as suas memórias ou os relatos das suas vidas e que vão dizer e eu decidi casar na jornada, e eu decidi ir para o seminário na jornada, e eu decidi uma vida missionária na jornada, e eu decidi fazer a paz na minha família por causa da jornada, e eu isto e aquilo em razão da jornada. Isso acontece no coração de cada um. Eu lembro-me da polémica quando me perguntaram, não é, se eu queria que os jovens se convertessem e eu disse que não. Quer dizer, nós tínhamos aqui jovens de várias religiões, com todo respeito e carinho, para se conhecerem, para se darem a conhecer. A conversão acontece no coração. Não é uma decisão que eu tomo, não é? Não era propriamente um desejo de proselitismo em mega evento de conversões. Não. As conversões acontecem deste encontro, com Cristo, uns com os outros, com Pedro, no sucessor de Pedro, que é o nosso querido Papa Francisco, e está a acontecer. É como na floresta, é como as sementes estão a nascer, estão a crescer, e nós não ouvimos nenhum barulho, nem temos noção de tudo aquilo que está a acontecer, mas está a acontecer. Deus continua a tocar no coração do homem, dos jovens, deste mais de milhão e meio de jovens e de adultos que estiveram aqui, em Lisboa, e continua a acontecer, e já num processo, a jornada de Lisboa já foi. A jornada de Lisboa já foi, como foi a de Madrid, como foi a de Panamá, como foi a de Rio de Janeiro, já foi. Não vamos estar aqui com lágrimas de crocodilo, de que sim, que não, e isto... Não, já foi, já aconteceu, não é? Nós agora temos que virar sempre o nosso olhar e o nosso coração, é para o futuro. Há um autor de Amarante, lá do norte, da nossa terra, o Teixeira de Pascoais, que fala nas saudades do futuro. E nós temos que preparar o nosso coração e a nossa vida para estarmos sempre nesse modo de ter saudades do futuro, e não propriamente saudades do passado. Isso não é saudável, não é? Há um outro autor, aqui de Setúbal, o poeta da Arrábida, o Sebastião da Gama, que diz, é pelo sonho que vamos. E o nosso querido Papa Francisco, quando terminou a celebração aqui em Lisboa, ele já pôs os jovens em modo ano jubilar, ano santo, encontro dos jovens em Roma, e já os pôs em modo Seul 2027. Portanto, todos os dias nós temos que acordar com o desejo e a vontade de agarrar aquilo que é sonhar o futuro, aquilo que são os sonhos de Deus para nós, para os nossos jovens, para as nossas dioceses, para a humanidade que vivemos. Nós temos tantos problemas, tantas dificuldades, é a guerra, é a fome, são os problemas das alterações climáticas, são tantas dificuldades e tantos obstáculos, que nós só podemos agarrar com as duas mãos e coração pleno, aquilo que são os sonhos de Deus para nós, e ter o gosto e a vontade de agarrar os tais sonhos do futuro. Você falou justamente do tempo que os jovens, que é como a semente, e acho que isso também é uma questão que as pessoas sempre levantam no pós-jornada, e também sempre parece um pouco absurdo, é justamente você querer que as coisas mudem de uma hora para a outra. Nada é um processo tão rápido, no geral é um processo complexo, e com as juventudes também, mas as sementes ficam. E nós temos muito hábito, em todas as áreas da nossa sociedade, temos sempre o painel dos comentadores de bancada, que são especialistas em tudo. E nós já temos os especialistas em balanços e em exigências e em contabilidades pastorais, económicas, financeiras, da jornada e o pós-jornada. Meus caros amigos, a jornada será um legado no coração de cada um, absolutamente no coração de cada um. E como eu dizia há bocadinho, nós nem imaginamos o quanto está hoje a acontecer no coração de milhares e milhares e milhares de jovens no mundo inteiro, que participaram na jornada e regressaram às suas terras, às suas vidas, às suas famílias, com a sementezinha que Deus lá colocou, e sabe-se lá o que é que vai germinar. E por isso que não nos estressemos agora naquilo que significa uma voragem para descobrir, ou de continuar a escavar à procura de erros e coisas menos boas, ou então andar a escavar à procura daquilo que são os tesouros escondidos, daquilo que é a pós-jornada. Não, a pós-jornada acontecerá. E quem tenha a experiência do terreno, dos grupos paroquiais, dos grupos jovens, das paróquias, das vigararias, dos arcipestados, das dioceses, das congregações, dos institutos, dos grupos mais ou menos informais que existem nas comunidades cristãs, cada caso é um caso. Nós, se olharmos para a grande Arquidiocese de Braga, de certeza que vamos ter diversas velocidades naquilo que é o acolhimento e o assimilar do pós-jornada. Se olharmos para o Porto, se olharmos para Lisboa, para Setúbal, para a Guarda, para o Algarve, para Bragança, para Vila Real, para Viana, para o Funchal, agora tenho que dizer todas, para os Açores, para o Lamego, para Coimbra, para Aveiro, enfim, já devem estar quase todas. Porto Alegre, Castelo Branco, Beja, Évora, já são todas, acho eu. Bem, se nós formos olhar para a realidade de cada geografia, vamos encontrar sempre alguns que estão, enfim, a corresponder àquilo que são os toques que Deus teve nos seus corações, àqueles que são mais envergonhados, que são mais tímidos e àqueles que não tiveram ainda a graça de despontar essa semente que Deus colocou nos seus corações. Agora, eu não tenho dúvida que Deus tocou os corações de todos estes participantes. Agora, a sensibilidade de cada um a esse toque e agir em conformidade com esse toque é de coração a coração e de pessoa a pessoa. Não estressemos agora com balanços, pós-jornada, porque o que Deus quer vai acontecer. Eu gosto, assim, a minha jornada toca pessoalmente, essa foi a minha quinta jornada, algumas a trabalhar, outras como peregrina, e eu lembro que a minha primeira jornada foi isso, o sentimento de pertença. Eu pertenço a uma igreja que eu não sabia que existia tanta gente como eu, e nós fomos entrevistar alguns jovens agora, justamente para falar do que eles sentiram depois desse um ano de jornada, e uma das meninas falou isso. Eu cheguei em Lisboa e vi que havia vários jovens que, como eu, acreditam em Jesus. E esse é um dos impactos da Jornada Mundial da Juventude. É o jovem da pequenina comunidade, do pequenino grupo, do lugar X do nosso país ou da nossa igreja, que tem uma percepção de comunidade muito pequenina, daquilo que é a realidade que ele vive, e de um momento para outro está, sente-se parte de uma moldura humana, de centenas de milhares de jovens, de línguas e culturas diferentes, e que o engrandece, e que o faz crescer na fé e no acreditar, na capacidade de lutar por aquilo que são os seus sonhos e a sua vida. Mas é um dos grandes choques positivos da jornada, é um jovem ter a percepção de que nós somos muitos. Que nós somos muitos. E para nós encerrarmos, Dom Américo, sempre as pessoas levantam, e é uma questão que todo mundo fala assim, mas e o futuro? O futuro da igreja ou o futuro dos jovens? Mas o que o senhor podia apontar para nós, assim, do que a gente tem vivido e para onde a igreja caminha nesse sentido? Nós, eu acho que a palavra-chave deste futuro que desejamos, estas tais soldados do futuro, a palavra-chave é tripla. Todos, todos, todos. É termos a capacidade de entender que o anúncio do Evangelho é para todos. Depois o que vai acontecer, acontece no coração de cada um. Porque como nos dizia o Papa na capelinha das aparições em Fátima, olhando para a capelinha, dizia, esta é a igreja que eu sonho, sem portas, sem obstáculos. E nós temos que nos converter a isso mesmo, a não guardar ou esconder para nós a riqueza de Cristo vivo. Parece que às vezes guardamos e defendemos de tal maneira Cristo vivo, que só é para os santos, só é para os perfeitos, só é para os bons, só é para os idóneos, só é para os que medem X e pesam Y e tenham o cabelo assim e usam a roupa X. Isso não é verdade, não pode ser verdade. Nós temos que nos converter a que o anúncio do Evangelho é verdadeiramente para todos, todos, todos. E o que é que acontece a seguir? Acontece a seguir a conversão de cada um, de cada um no seu coração. Neste frente a frente, coração a coração, de cada um com o próprio Cristo vivo. Ora, é essa igreja em que eu acredito e quero acreditar, de coração e braços abertos, como nós temos aqui o Cristo Rei em Almada, como temos o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, é essa igreja de braços abertos, de coração aberto a todos, 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 com a esperança, a oração, o trabalho, o sofrimento que significa a conversão de cada um. Porque nós podemos ter uma igreja que proponha aos jovens uma lista de proibições e negações. Não, 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 não e não. Como podemos ter uma igreja que apresenta Cristo vivo aos jovens e o jovem vai concluir que pode ou não pode, que quer ou não quer, é razão dessa descoberta de que Cristo é o Filho de Deus e o Salvador. É por aí que temos que ir. Muito obrigada. 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 Obrigada.